Bom telespectadores, ao meu lado o Sérgio Jardim, que é o diretor-geral da Clarion, que realiza com muito sucesso e faz a união desse segmento, que é a união da infraestrutura viária e rodoviária do nosso país. A Brasil Road Expo. Parabéns, viu Sérgio? Muito obrigado. Estamos aqui na quinta edição com muito empenho. Nesse momento que o Brasil está passando, a feira é extremamente importante. Sérgio, eu vejo que você consegue congregar aqui os principais setores envolvidos no crescimento dessa tão importante situação do nosso país, que é os investimentos no segmento rodoviário. E aqui são discutidas as tendências e aquilo que vai se aplicar no Brasil. É isso mesmo. A gente tem dentro do Congresso uma série de temas em discussão que são, eu diria, extremamente oportunos. Estamos discutindo a privatização das estradas por meio das concessões. Estamos discutindo o RPC, que é o regime de contratação diferenciado, que foi criado recentemente, que ainda é um ponto que tem muito debate sobre ele. Enfim, são pontos importantes que estão sob discussão no nosso Congresso. E uma das coisas interessantes também é, e as estradas que não são privatizáveis? O que se faz com elas? Esse também é um dos assuntos em discussão. Esse segmento das estradas não privatizáveis é muito grande? Olha, mais ou menos um terço da rede rodoviária está sob concessão. Mas os dois terços restantes estão sob administração do governo. Seja o DENIT no âmbito federal, sejam os DRs no âmbito dos estados. Então, isso é uma questão muito interessante. Até que ponto se pode progredir na privatização, transferindo para concessionários a responsabilidade por administrar nossas estradas? Sérgio Jardim, diretor-geral da Clarion, que realizou a Brasil Road Expo 2015, com muito sucesso aqui no Expo Transamérica, e o ano que vem está com um novo endereço. Nós faremos a feira no Antigo Imigrantes, que hoje é um empreendimento da GL Eventes, que é o novo pavilhão que está sendo reformado e ampliado. Já fizemos feiras lá, nós, na verdade, conhecemos todos os organizadores, os pavilhões, já fizemos feiras lá. Voltamos a fazer uma outra feira agora lá, o ano que vem, que é a Brasil Road Expo 2016. A Dailton Dias, que é o diretor de Planejamento e Pesquisas do DENIT, presente aqui na Brasil Road Expo, é um prazer falar com você, principalmente num momento que o nosso país carece bastante de infraestrutura rodoviária e viária também, secretário. O prazer é todo nosso, é um prazer estar aqui nesse evento, um evento muito importante, um evento onde todos os fabricantes e pesquisadores apresentam seus produtos. É uma oportunidade muito boa, inclusive, com a participação do DENIT, o DENIT conhecer as novas tecnologias e procurar, de alguma forma, aplicar essas novas tecnologias em suas futuras contratações. Qual que é a função, objetivamente, do DENIT hoje, no crescimento de infraestrutura rodoviária do nosso país? O DENIT é responsável por toda a infraestrutura federal de transporte, que envolve a parte rodoviária, excetuando as rodovias que são concedidas, a parte de hidrovias e também contornos ferroviários. Então, nesse sentido, o DENIT tem um papel muito importante na questão logística, na questão do custo do Brasil e, nesse momento, como foi bem colocado, é um momento onde nós estamos buscando otimizar a utilização dos recursos e, ao mesmo tempo, buscar novas tecnologias para que a gente possa executar mais, utilizando menos recursos e ter uma melhor qualidade das obras que serão entregues para a sociedade. Adair Hilton Dias, diretor de desenvolvimento e pesquisa do DENIT, conosco aqui na nossa cobertura da Brasil Road Expo. Muito obrigado. Obrigado, senhor. Infraestrutura viária e rodoviária. Nós vamos conversar com o general Veloso, do Exército Brasileiro, diretor de obras de cooperação. General, é um prazer falar com você aqui no nosso especial. Prazer é todo nosso aqui. Estamos aqui representando o nosso Departamento de Engenharia e Construção, aqui na feira. É importante, o Exército participa, o Exército coopera também com várias ações subsidiárias. E aqui nessa feira a gente tem uma interação muito interessante de conhecimentos, pessoas que atuam nessa área tão importante para o país. Falando do território amazônico, que é quase um terço do nosso país e é um dos locais que carece de investimentos e de comunicabilidade através de rodoviária e viária. Como é que está sendo desenvolvido esses projetos, General? É, no que tange ao Exército nós temos vários projetos na Amazônia, em alguns eixos importantes, como a BR-163, a BR-319. Tradicionalmente o Exército vem atuando na Amazônia, numa área bastante carente, e a presença do Exército nessa área é muito importante. A gente tem um histórico importante na área, implantações de rodovias importantes, como a BR-163, a BR-174. E atualmente a gente continua operando na Amazônia, em vários projetos aí com órgãos federais. Legenda Adriana Zanotto